O Brasil vai balançar O Brasil vai balançar O Brasil vai balançar A brilhão vai bater Você te apaixona Vem, vem, vem O Brasil vai balançar A brilhão não vai bater Você me apaixonará Cateiro Eu não sei o que vai alcançar 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 O Brasil vai alcançar Eu não sei o que vai alcançar Eu não sei o que vai alcançar Oi brasileiro, o Brasil vai balançar Caprichou o meu prazer Se você se apaixonar Que brasileiro O que é isso? O que é isso?